Na próxima segunda-feira, dia 25 de março, tem início a vacinação contra o vírus da influência em Timóteo, no Vale do Aço. Em outras cidades da região, a imunização já começou. Gisele Ferreira está de volta e vai falar sobre a preparação de aplicação das doses contra a gripe na região. Saulo, toda a região aqui do Vale do Aço está preparada para iniciar a campanha de vacinação contra a influência, contra a gripe. Em Coronel Fabriciano e em Patinga, esta vacinação começou nesta sexta-feira. Já em Timóteo, começa na segunda-feira. Olha só, a vacinação é destinada a um público específico. Idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade e também população em situação de rua. As salas de vacinação, então, de todo o Vale do Aço estão abertas a partir de 7 horas da manhã para receber este público específico para vacinação contra a gripe. Lembrando que, né, está demorando um pouquinho, o clima dá aquela esfriada, mas a gente já se aproxima, a gente já está no outono, daqui a pouco a gente já entra num clima mais ameno, onde as doenças respiratórias, elas são mais suscetíveis. Volto com você, Saulo. Obrigado, Gisele. Aqui em Valadares o clima não está mais ameno, não. Nós estamos derretendo aqui todos os dias.